Procura ele lá pra mim, olha lá É mesmo, pô? Procura aí pra cá, eu quero 24 de gasolina O pior é que é no rabo, cara Não é não Levanta aí, levanta o rabo, pode levantar Levanta, pode levantar Mentira, cara Isso é sacanagem, ó Quanto? 24? Pai 24, 30 Pior seria olhar pra trás pra você e falar assim Gostei É? É, ó Aquele lá gostou, ó Olha aí É, ó É, ó É, ó Viu? Só fazendo as outras, não é? É, ó É, ó É, ó É, ó Ai, que mergão É, ó Que mergão É, ó Não, eu não vi que eu fico É, eu não Fui de, ah, barbou Fui de barbou Fui de barbou